Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu venho trazer para vocês uma outra combinação de cores super fácil de fazer e que deixa um look elaborado, certo? É uma combinação monocromática, o próprio nome diz, monocromia, são cores, mesma cor, com tons diferentes, certo? Pode ser temperatura diferente, mais claro, mais escuro, uma cor mais intensa e uma cor mais suave. Não precisa ser duas peças, pode ser só acessórios, só detalhes. Para quem quer começar a usar cores, é uma boa maneira de começar, porque é uma combinação mais previsível e mais fácil de fazer. A primeira combinação que eu vou trazer aqui para vocês é uma combinação de look super interessante, certo? Mistura dois tons de jeans diferentes e outros tons de azul. Então ele ficou super harmônico, mas ao mesmo tempo bem moderno. A gente tem uma tendência agora, super influência dos anos 70, de uso de mistura de tons de jeans diferentes, né? E mais uma peça de alfaiataria em cima. Então, uma mistura bem interessante. Esse segundo look é uma mistura mais previsível. São dois tons de um vinho, um arrocheado, né? Um tom mais opaco, mais suave e outro tom mais vibrante. Ficou super bonito. É um look simples, mas que mostra uma elaboração. Tem um diferencial. E esse terceiro look são tons de verde, mas veja que além, quando a gente escolhe escolher tons de uma mesma família, é super interessante escolher texturas, tecidos diferentes para serem misturados. Então, aqui ela misturou uma seda, que é um tecido mais fluido, com um tecido com desenho e mais encorpado. Ficou super interessante também. Outra dica, você pode misturar um couro com uma seda ou um cachimir, uma renda com uma malha. Então, sempre misturar diferentes texturas deixam o look mais elaborado. Não só a mistura de cores, mas a mistura de textura de tecidos. Essas foram as dicas de looks monocromáticos, super fáceis de usar em qualquer ambiente. Até nos ambientes de trabalho mais formais, eles são muito bem aceitos. Mais dicas de combinação de cores, uso de cores nos looks ou coloração pessoal, por favor, se inscreva aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.